Há motivos para suspeitar do presencial, sem dúvida. Há motivos para suspeitar do remoto. Há motivos, portanto, para perceber que não há pureza na vida universitária, mas a boa mistura deve ser regida por padrões elevados de rigor, de convívio, porque esses são valores essenciais, a forma de vida da universidade. A universidade como uma forma de vida, essa sim parece incomodar, porque é um espaço institucional onde interesses são obrigados a dialogar, a encontrar formas de deliberação institucional no exercício de autonomia universitária. Essa estrutura autônoma, reflexiva, que delibera, que hesita, que toma decisões erradas, que pode acertar, e acho que acerta a maioria das vezes, é uma estrutura que incomoda, sobretudo quando temos um contexto de gestão política, um momento de governo obscurantista. E aí Obrigado.